Opa, tudo bom? Meu nome é Edson Santana e você está aqui no meu canal Mente Mestre. E hoje eu vou falar pra vocês uma dúvida muito frequente com quem vende algo na internet e não é profissional, daquele modo profissional, a qual não é linkado com os correios ou não tem um contrato com os correios, né? Então a gente sabe que com a pandemia, muita gente agora está trabalhando pela internet, vendendo coisas pela internet, às vezes algo que fabrica ou algo que compra para revender. E como calcular o frete desse produto se você nunca vendeu pela internet? Eu uso um aplicativo, chama Correios, você baixa esse aplicativo na Google ou Apple Store, né? Você vê o qual você está usando aí. E nesse aplicativo você vai colocar o CEP do remetente e o CEP do destinatário. Ali você vai colocar também as medidas do pacote que você vai enviar. Ao você clicar ali em calcular, ele já vai calcular para você os dias e calcular o preço. E com isso você consegue passar para o seu cliente aí o valor do frete. Lembrando que vai variar muito de região. Então, de região e o volume também do seu pacote, ele pode variar também o valor aí. E se você sempre começar a vender e levar isso como uma forma de ganhar dinheiro, não por segundo plano ou algo que você mesmo fale, não, isso aqui dá dinheiro, agora eu vou começar a investir mais, eu recomendo que você vá ao site dos Correios e faça um contrato. Assim você não precisa pegar a fila, é só você chegar lá e entregar o seu produto e você consegue também pagar quinzenalmente, mensalmente. Tem uns planos lá, é só você escolher qual cabe melhor a você, tá? Vídeo bem curto, só recapitulando. Baixe o aplicativo dos Correios. Lá você vai colocar o CEP do destinatário e do remetente, vai colocar as medidas do pacote e o quilo, quantas gramas ou quilo pesa a sua encomenda. Ali já vai sair os dias e o valor que você vai mandar para o seu cliente. Bom, esse vídeo é bem curto, eu acho que ele gera valor aí bastante, porque é uma dúvida que eu sempre, o pessoal me chama aqui, Edson, como você faz para calcular o frete da sua loja? Bom, eu tenho uma loja, um e-commerce, esse e-commerce é a Secret Makeup, embaixo na descrição vou colocar o site, você pode entrar lá e conhecer um pouco mais do meu trabalho aí, tá? Então, o site ele já é linkado, o meu site ele já é linkado com os Correios. Então, lá a pessoa já coloca o frete, instantaneamente ela já vai saber o valor do frete que ela vai pagar pela encomenda que ela vai comprar. Então, é muito fácil, mas isso está no site. Às vezes você vende algo no Instagram, você simplesmente posta no Instagram, as pessoas se chamam no direct, o que é muito normal isso daí. E é muito válido, porque eu acho que é um canal de venda enorme, o Instagram, o Facebook também, você pode gerar vendas lá, mas às vezes você não sabe o frete, então esse aplicativo ele ajuda. Diferente do site, que já é linkado automaticamente com os Correios, você não precisa fazer cálculo nenhum no site, o próprio site ele já faz essas buscas e já sabe ali. Então, o que acontece? Eu tenho esse e-commerce, eu convido você a entrar lá, tá? Convido você a deixar o like nesse canal. Não tem muito, os vídeos que tem aqui não são sobre empreendedorismo, são sobre vida fitness, porque quando eu montei esse canal há um tempo, eu não tinha uma visão tão aberta de empreendedorismo. Hoje eu estou muito mais maduro nesse requisito de empreendedorismo. O que eu puder passar para vocês, eu passarei, tá? Então, deixa o like aqui, comenta o que esse vídeo ajudou você, tá bom? Eu vou ver se eu consigo deixar o link do aplicativo, pelo menos para Android, porque é o que eu uso, tá? Qualquer coisa, deixa uma mensagem aqui que eu mando para você. A gente pode ter esse contato aí, virtualmente falando, o que eu puder ajudar você, eu ajudarei aí no requisito de e-commerce, vender canais de vendas. Marca também aqui qual o conteúdo que você quer que eu trago para você nesse canal Mente Mestre aqui. Esse é o primeiro vídeo de empreendedorismo, tá? Que eu estou fazendo para vocês aqui. Eu agradeço por você ter assistido. O meu Instagram é edson__santanaoficial. O Instagram da minha loja é secretmakeup.oficial. Vou deixar embaixo aqui na descrição aqui, tá bom? Vou deixar o link do site, tá? Então, eu agradeço e um forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.